MÚSICA Luciana, passou bem? Passei ótimo Final de semana foi dos bons Não teve final de semana, você sabe que ontem foi segunda Ah, é verdade, eu esqueci disso Que final de semana que é esse Que eu não tive Parece que eu trabalhei ontem Paulo Marcelo, é desse jeito Mas é com a gente, é quase, né Porque amanhã é feriado Então a gente fica meio perdido no tempo Te entendo, Paulo Marcelo É, hoje eu estou Digamos que hoje eu estou inspirado Você está sempre Mas hoje você está especialmente Estou fazendo selfie durante o programa Gente, hoje tem a apresentação do Paulo Marcelo E aí, você está ansioso? Como é que você está para a sua apresentação logo mais? Muito bem, quero mandar um abraço aqui Bela pergunta, Luciana Abreu Bela pergunta É, o grupo Palavra Viva Grupo de encenação lá da Matriz Hoje nós vamos apresentar É hoje, hein, gente Nascimento de Cristo Gente, lindo demais da conta Fui convidado, né Para fazer parte desse grupo Sim Uma responsabilidade imensa Quero mandar um abraço aqui ao Fabrício A toda a equipe lá Do grupo Palavra Viva Que vai bombar hoje, hein, gente Vai bombar hoje à noite Vai bombar, pessoal E eu fiz questão de vir com a camiseta Olha só que bonito, né Ele está chiquérrimo Ele está totalmente natalino Legal Sabe o que eu estava pensando nisso Hoje de manhã, né É bacana a gente fazer Normalmente a gente faz reflexão Nessa época do ano, né, Paula É normal Todo mundo fica mais pensando Fazendo um levantamento do ano Que está acabando aí Desse ano que passou E aí esse que é o bacana aí, né Olha só que linda a camiseta Do nosso grupo Para a gente lembrar que hoje O que a gente comemora É o nascimento É o nascimento de Jesus, né A gente sempre fala que Natal É uma data comercial E é mesmo, né As pessoas compram Não adianta Acho que é a data que mais aquece o comércio Mas é legal você fazer essa reflexão E pensar, né O que você trocou durante esse ano Que não sejam presentes O que você trocou Quais foram as trocas que você teve Quais foram as suas experiências O que você pôde melhorar em você mesmo E o que você ainda precisa melhorar Para o próximo ano, né, gente Porque a gente está aqui Em constante aperfeiçoamento Sempre, sempre aprendendo com ele Jesus Cristo E esse é o grande motivo Motivo de nós estarmos aqui Então manda um abraço aí Para o Fabrício Toda a equipe E hoje à noite tem encenação Durante a missa Que horas é, Paulo? Conta pra gente Oito horas da noite Oito horas, hein, pessoal Vai ser muito lindo mesmo Vai ser emocionante Vamos lá, galerinha Ah, meu Deus do céu Hoje, terça-feira Como disse o Luciano Abreu Já estão me ligando O telefone já está tocando Já está Será que é telemarketing? Alô Eles ligaram na minha cara Ah, dia 24 pode ser, né Está todo mundo querendo vender, né Se fosse cobrança Eu diria aqui Com muita tranquilidade Não tem nada do espírito natalino Nessa empresa, né Não, vem aqui não tem Não é isso? Hoje não, hein Vem isso mesmo Lu, é o seguinte Tem enquete no programa hoje? Tem enquete, tem entrevistado Pessoal Hoje quem vai estar com a gente Aqui no Manhã Show É a Ana Cristina Maio Miller Ela é chefe de cozinha A chefe Cris É a chefe Cris Vai trazer Chefe Cris Várias dicas pra gente E aproveitando que ela estará aqui com a gente A nossa enquete quer saber O que não pode faltar Na sua ceia de Natal Chefe Cris Minha professora Ela é tudo de band Ela manda muito bem Sou fã dela Ela é top E aí o Paulo Marcelo já disse Que na ceia dele Não pode faltar uva passa Não pode Ele falou isso Tudo passa Até uva passa Até uva passa Na minha ceia Não sei Não faço questão não Tem que ter um doce só, né Olha só Quem está ouvindo a gente Nos Estados Unidos Gilson Guilanda Eba Está muito frio aí Gilson Conta pra gente O Gilson está O Gilson trabalhou aqui no Grupo CIOF Ele foi nosso gerente operacional Durante muitos anos, né E há pouco tempo atrás Depois que o Donald Trump Assumiu o comando Ele foi lá assessorar ele Ele acabou O Donald Trump assessorou Ele Na verdade ele Ele recrutou O Gilson pra lá No mundo todo Vários personagens O Gilson Não sei se você sabe O Gilson tem um metro e sessenta e dois Entendi Ele foi esse ajudante de Papai Noel lá Tem quarenta anos Tem um metro e sessenta e dois Entendi Eu não conheço Você não conheceu Mas pode ouvir falar, né Ele é muito engraçado Você olha ele Você começa Você dá uma risada Tipo isso Mas assim Ele está ganhando muito dinheiro lá Volta só a passeio ao Brasil Ah, está vendo Essa época do ano É o ano que ele mais ganha dinheiro Ele trabalha De gnomo de jardim Eles colocam ele no jardim Você sabe que lá O pessoal leva muito a sério isso, né Gente Ele fica de gnomo de jardim Olha esse Paulo Marcelo Acabei de falar que Natal É a época da revista Né Mas ele trabalha Está ganhando muito dinheiro lá Agora Eu ameacei Denunciar ele para a imigração Sim, é verdade Eu ameacei várias vezes Inclusive eu tenho coisas contra ele Para poder botar ele atrás das grades lá Você tem provas, Paulo Marcelo Segundo ele Ele tem medo da corte americana Né Eu teria também Coitado do Dilson Guilanda É Um abraço para ele Que estamos ouvindo agora Você sabia que com água mineral Poços de canto Você faz cubos de gelo também? Gente Olha que bacana Aqui se te trouxer agora Ela vira um cubo de gelo Não precisa nem não É só colocar a forminha aqui em cima da mesa E dar tudo certo Isso é porque eu estou com pneumonia É culpa de quem, né? Vai saber, né? Deixa para lá Vamos tomar a aguinha, Lu? Água mineral poços de caldas É pura como a natureza criou Captada na fonte dos amores E envasada com modernos equipamentos Tem galões de 10 e 20 litros Copos descartáveis de 200 ml Garrafas de 510 ml E um litro e meio É só ligar, hein? 3729-0999 Lu, sou fã da água mineral poços de caldas Eu também Puríssima como a natureza criou, gente Quanto tempo caminhando com a gente aqui, hein? É, muito obrigada Aliás, hoje é dia de agradecer também, hein, galera Agradecer aos nossos parceiros Os nossos patrocinadores Que estão com a gente aí Que permitem que a gente faça esse programa para vocês Muito obrigada, viu? Muito obrigado a todos vocês Pela confiança no nosso trabalho, né, Lu? Sim Vocês que nos dão essa grande audiência também Os nossos ouvintes e telespectadores Ah, eles são a razão de tudo, né? Sem sombra de dúvidas Muito obrigado mesmo E vamos agradecer a Deus também, Luciana Segura na minha mão, por favor Por estarmos aqui ao lado de Maurício Iberaldo E nada de ruim ter acontecido conosco até hoje também Amém Obrigado, Deus Obrigada É porque o John Lennon O Elton John Porque ele fazia isso Não, o Daniel Contou Ô, mal, mal Você tá irritando o Paulo com a música errada Não, essa é boa George Harrison Não, eu tô falando É Daniel que você tem que tocar Pra você deixar o Paulo feliz Pra ele lembrar dessa época Daniel, my brother Você assistiu Cats? Não, quero ver Decepção, hein Ah, você não gostou? Decepcionante o filme Ah, mentira Decepcionante o filme Sim, sim, sim Não gostou, não? Tinha tudo pra arrebentar esse filme, Lu Pois é, eu vi só a sinopse, né E aquela música que ficou marcadíssima na voz de Bárbara Streisand Eu amo aquela música Mas Bárbara é Bárbara Bárbara é Bárbara, né É, garoto Ela não é qualquer Bárbara, ela é Streisand Ela é Streisand, né Ela é linda É, gente Ó, a gente tem entrevistado aqui no programa A chefe de cozinha Ana Cristina Maio Miller Estará com a gente aqui dando dicas de ceia de Natal Fiquem ligadinho com a gente E participe também porque tem Kit Band É só ligar no 9979-5825 E eu vi uma pesquisa hoje, Paulo Super legal Achei muito engraçada A pesquisa falava o seguinte, ó Que pra evitar brigas, 51% das pessoas desistiram de fazer comentários sobre política no WhatsApp É uma pesquisa do Datafolha, hein, gente Foi, hein É, olha só Afinal de contas, no ano passado, vocês vão lembrar, época de eleição, né O pessoal tava brigando muito no WhatsApp, né Muito Eu que o diga E aí algumas pessoas se aborreceram, saem do grupo e tudo mais Mas a gente tá vivendo uma polarização política, infelizmente, né É nós contra eles Eu votei, eu não votei Enfim Enfim As pessoas, segundo essa pesquisa do Datafolha 51% dos entrevistados, né Dos brasileiros entrevistados Falaram que desistiram de fazer comentário Ou compartilhar conteúdo sobre política Pra evitar brigas com a família ou com os amigos É, gente É... A autocensura, né A questão de não fazer esses comentários mais É maior entre os funcionários públicos 61% E pessoas que têm ensino superior 59% As donas de casa, por sua vez Se importam menos E os 60% delas Falaram que não deixaram de falar Por medo de desentendimentos Ou seja, quer mais ver mesmo o circo pegar fogo Que coisa, né No geral, uma em cada quatro pessoas O que representa aí 27% do total ouvido Saiu de algum grupo pra não discutir E 19% deixaram de seguir Ou bloquearam o perfil de um amigo Familiar Ou mesmo de uma empresa Porque discordava aí das posições Políticas Paulo Marcelo Que coisa, hein Eu acho bacana Bacana também Eu acho legal, né Natal a gente falou agora há pouco A época de confraternizar A época da gente rever aí O que a gente fez de bom O que a gente pode melhorar Não é legal, né Ficar discutindo com familiares e parentes E o mesmo O Rudra Teve aqui, né O Rudra Teve conversando com a gente aqui O Rudra Das E ele falou que Gente, num dia só Você não vai mudar a opinião da pessoa Então nada de discutir política Na ceia de Natal Coisa chata, hein Este ano na minha família Teremos há pouco a ceia também Nós já tem Titulamos de A Ceia da Paz Isso A Ceia da Paz Contratamos Quatro seguranças Fomos até uma empresa Contratamos Eles vão ficar na porta Revistando Os familiares Sim Os celulares serão confiscados Da entrada Da festa Vai ter aquele Detector de metais, né Vai, vai Ano passado Tentamos Tia Vera Tentou entrar com o celular Eu não vou contar onde Foi barrado Sabe aquelas coisas Teram presídio Mas eles conseguiram Jogar ela no canto E aí Você sabe Foi um trabalho Mas foi muito constrangedor Aquilo que causou Eu tenho dor do povo Que vai ensinar Com o Paulo Marcelo Hoje Olha, boa sorte Gente, boa sorte, viu Que Jesus esteja no coração De vocês todos Porque a pessoa Tá daquele jeito Tem, tem Tem convidado na Jovem Pan Se não me engano Ele tá crescendo o olho Quer roubar? Quer roubar o convidado? A gente faz Que rapidinho Quer roubar? É rapidinho Deixa o doutor Jair ali Pode ser o Paulo Marcelo Deixa eu só corrigir aqui Eu falei da encenação Conta A encenação Do nascimento de Cristo Gente Não Eu falei errado aqui, tá? É muita ansiedade Pessoal Ele tá louco Eu quero ver Como é que esse rapaz Vai aguentar Até as sete horas da noite A encenação É às sete da noite Acertei E não às oito Como eu disse aqui Gente, eu tô muito ansioso Normal É a minha primeira apresentação E nós ensaiamos muito Eu quero agradecer aqui O Fabrício Toda a equipe Lá do grupo Palavra Viva Porque realmente O pessoal é muito atencioso Foram super generosos Comigo também E muito paciente Porque eu não tenho experiência E eu quero muito aprender com eles Que são grandes já Né? Pessoas Um beijo pra vocês Até às sete da noite Então lá na matriz Com a encenação E eu vou interpretar Herodes Tá todo mundo convidado, hein? Eba, gente Ó, final de ano chegou, hein? A gente falou tanto Falou tanto Falou tanto Chegou E aí você ainda não se programou Para as férias de final de ano Tá perdendo tempo Passa lá na CVC Gente, a CVC é a maior operadora De turismo das Américas E tá te perguntando Que férias que você quer Passa lá pra dizer Se você quer férias com a sua família Se você quer descansar em um resort Com tudo incluído Ou com gente pra cuidar das crianças Ou eu quero esse, hein? Com gente pra cuidar das crianças Se você quer férias com seus amigos Em alguma praia badalada E com agitada vida noturna Lá na CVC tem tudo isso E muito mais, gente Quer férias personalizadas Do seu jeitinho Então vá até uma das mais de mil lojas da CVC E garanta já a sua viagem Quer férias? Vá de CVC Sempre com você CVC Sempre com você Band FM Band FM Band FM Zero, zero Vem pra Innova Ó, a sua rádio do seu jeito Ei! Vou me retirar Vou sair daqui E cai Para com isso Deixa a Simone cantar É só mais hoje Já tomou um panetone No meio da testa, Maurício? E o que você fez? É só mais hoje, Paulo Veja pelo lado positivo Você quer que eu faça Você engolir um panetone De fruta cristalizada Sem tomar água? Nossa Olha que violência, né? Até parece, né? Calma aí Que você tem que ficar Nataliano hoje Nós estamos super Natalinos hoje Nós estamos super No espírito do Natal Pessoal Lembrando que daqui a pouquinho A Ana Cristina Maio Miller Que é chefe de cozinha Estará com a gente aqui Dando altas dicas Sobre a ceia de Natal E aí, pessoal Já está animado? Está todo mundo na cozinha Começando aí A fazer a ceia de Natal Aproveitar Posso mandar um recado Para a minha mãe? Gente, eu preciso que alguém Busque a minha carne lá Que eu encomendei É mesmo? É, sério Estou mandando mensagem No WhatsApp Ninguém está me respondendo Sério? Galera, alguém busca para mim lá Depois eu dou o dinheiro Onde que está a carne? Já vou chamar o pessoal Lá em Jaguariúna Ah, Jaguariúna É, eu preciso que alguém Vá buscar para mim Eu encomendei Não é mais fácil ir no matadouro Chega mais rápido Então, pois é Aí eu estou solicitando Encarecidamente Alguém da minha família Que estiver me ouvindo Por favor Tá? Obrigada E aí, a nossa enquete de hoje Está perguntando O que não pode faltar Na sua ceia de Natal Conta para a gente Valendo um kit band No 999 Daniel Ah, Daniel vem Olá, Paulo Olha só, hein Você sabe da história dele? Aí ele começa a contar Aqui na João Pinheiro Foi até o estádio Marilena Em Juiz de Fora Na Zona da Mata Qual que é a história dele? Cara, eu Eu esqueci Não, eu sei Você não sabe a história? Claro que não Porque ele é o namorado Do Elton John Ah, não sabia não A grande paixão da vida dele Ah, que top E aí ele foi contando Contou tudo Tá certo Ele gosta muito da história É, porque também assim Na época Mas olha, pensa pelo lado positivo Gente, né? Vai saber Pensa pelo lado positivo Já que a gente está no Natal Podia ser pior Ele podia estar falando Da vida dos outros Ele estava contando uma história Por isso ele estava compartilhando Conhecimento Olha que bacana Verdade Não? Eu estou emotivo hoje Você está emotivo hoje Mas isso é tudo É muita emoção Porque logo mais Às sete horas da noite Paulo Marcelo vai interpretar lá A paixão de Cristo, né? Por qualquer coisa Eu estou chorando nesse programa Você está chorando? Deixa eu te contar Quem deve estar chorando Acabei de falar Para a gente não falar Da vida do outro Mas enfim Sabe aquele jogador de futebol O Hulk Paraíba? Hulk Paraíba? Lembra dele? Hulk Paraíba? Aquele fortão grandão Ah, o Hulk O Hulk É Bate forte na bola demais Então Ele separou da esposa dele Em julho do ano passado Se eu não me engano No início de agosto Depois de 12 anos de casado Eles têm três filhos Ele era casado com Com essa pessoa, né? Teve os três filhos E aí ele se separou No início de agosto do ano passado Depois da separação Uns quatro, cinco meses depois Sabe com quem ele assumiu Um relacionamento? Quem? Olha lá a foto A moça de cima é a esposa dele A de baixo é a sobrinha dela É a atual namorada dele Olha que coisa bonita Que é a família, né? Isso que é Isso que é prezar pela família, né? Aqui, ó Essa é a atual namorada Que é a sobrinha Nossa, que beleza, gente Que família bonita, gente Que família bonita, gente Tenso, né? Não, tenso nada Isso é amor à família Isso que é coisa da família Você quer que eu te responda agora? Né? Ele separou, então A esposa muito bonita também Muito linda, olha lá Olha o tamanho do braço da esposa dele É, corajosão o Hulk De separar, né? Dessa esposa E pegar a sobrinha E aparecer com a sobrinha dela Mas, enfim Ele terminou o casamento Doze anos de casamento Terminou E aí, alguns meses depois Ele assumiu a relação com a sobrinha Da ex-mulher dele E a assessoria de imprensa dele Realmente confirmou O novo romance Falou que ele não tem por que se esconder Nem nada Ah, mas eles se gostam Né? Luciana abriu Né? Mas é tio Viva o amor Viva o amor E por falar em viva o amor Sabe quem tá casando de novo? Quem tá noiva e vai casar? Quem? Ana Maria Braga Ah, mas não é possível Quem casou mais? Ela ou a Gretchen? Acho que a Gretchen tá ganhando A Gretchen e o Fábio Júnior ganham ainda A Ana Maria Acho que só não fez os filmes Que a Gretchen fez Ainda bem, né? Ouro José Olha lá A Ana Maria Braga Com o noivo dele, né? Ele é um empresário francês Ela tá muito feliz A Ana Maria Braga, né? Meu, esse cara tá parecendo Aquele rapaz que namorou Aquele policial Que já até morreu Que namorou A atriz famosa também Olha as enrascadas Que ele me coloca Aquele cara que morreu Aquele policial Que mataram no Rio Lá que namorou Ah, Suzana Vieira Não tá parecendo o cara Que namorou Suzana Vieira Era Marcelo alguma coisa Parece Tá lembrando Deixa eu ver Ele é francês Ele é francês Ele é um empresário francês Ele chama Johnny Lucet Eles estão Pelo coração Noivos Eles estão noivos E ela falou Que ela deve casar Já no ano que vem Porque ela falou Ah, com a minha idade Não faz sentido É, não demorar muito não, né? Eu sou tofiado hoje Ai, que medo, gente Boa sorte Pra vocês que vão encenar Com o Paulo Marcelo hoje, viu? Mas então, bacana Ela falou que É Que ela não tem mais 20 anos Pra noivar, etc Ela falou que ela adora Um casamento Que ela chora em todos os casamentos Que ela vai Porque É uma celebração ali Que unem as pessoas Que se amam Que se gostam Que se dão bem E não tem porquê Ela não casar Falou que o Johnny É um cara incrível Né? Falou que pediu A mão dela A família E eles se encontraram Falou que foi um encontro casual Foi uma coincidência da vida E que os filhos dela Estão apoiando Lógico, gente Não tem porquê Tá todo mundo feliz da vida E que bacana, né? Coincidência da vida As pessoas encontrando amor Coincidência da vida Né? Isso não é coincidência da vida Você acha que não? É o dinheiro Que faz com que isso aconteça Ela estava na França E se encontrou com o cara Se ela fosse... Não, mas é verdade Hein? É, não sei, Paulo Vamos jogar real Hoje eu tô Papai Noel sincerão aqui Eu não sei Não sei Eu tô Papai Noel sincerão É o amor, Paulo Marcelo Dinheiro tá rolando Numa outra relação Então já vou contar aqui O Caio Castro E a Grazi Massafera Já tem um tempo Que eles estão ali Se curtindo nas redes sociais E eles, né? Um comenta na foto do outro Sabe de nada inocente Sabe de nada inocente E aí o pessoal fica perguntando Quando que ele vai assumir O relacionamento com a Grazi Massafera Que é lindona Que linda Eu sou fã da Grazi E aí ontem Eu tava vendo um desses programas À tarde aí Que eu não costumo assistir Falaram que o Caio Não assume relacionamento nenhum Nem com a Grazi Nenhum outro Por causa dos patrocínios dele Ele tem muitos patrocínios O Caio que faz esporte de aventura Inclusive aqui, ó No boné dele Tem um patrocínio De uma empresa E aí diz que a empresa Prefere essas empresas Que patrocinam o Caio Castro O Caio Castro tá ganhando muito dinheiro Gente, muito dinheiro Nas redes sociais Justamente por conta Que ele salta de paraquedas Ele faz muito esporte de aventura Ele vai migrar pro YouTube Ele vai migrar pro YouTube também Ele vai migrar pro YouTube E aí parece Parece que esses patrocinadores Preferem o Caio solteiro Ele seria mais rentável Ele daria mais retorno Se ele estiver solteiro Faz parte ali de um personagem Que o Caio criou Bom vivão Garotão Ah, é? Ah, meu cara Acabou ter uma vida, né? Mas como, gente? É muito dinheiro envolvido Super te entendo, Caio Castro Mas ele ontem imitou um leão pra ela, né? É Ela postou uma foto, né? Exatamente Ela postou uma foto de leão No Instagram dela E ele deu um rugido ali Ah, eles estão juntos, né? Várias pessoas viram Inclusive, acho que na festa da Uma festa que teve na casa do Luciano Huck Que eles estavam lá Só não assumem publicamente Por conta de contrato comercial E o inverso também é verdade Muitos casais Que são separados Ou que já estariam separados Demoram um pouco mais Pra assumir o término da relação Por conta de contratos comerciais Vejam só vocês Tem casal que separa Perde tudo Tem outros que não separam Pra não perder nada, né? Também a grana, né? Tem de tudo De patrocínio e tudo Agora A Grazi Ela é uma das grandes surpresas Que o Big Brother trouxe, né? Pra TV brasileira Sim, sim, sim Juntamente da Sabrina A Mônica Iosi mesmo Agora também Que é mais talentosa ainda Quem foi um grande sucesso Do Big Brother Tá sendo o último sucesso Aí é o Kaisar, né? Sim O Kaisar que não ganhou A ganhou Ele foi vencedor? Eu não lembro Meu, eu não assisti o último Big Brother Porque eu fiquei muito bravo com o Boninho Não, eu acho que o Kaisar Eu tive um desentendimento com o Boninho Porque eu fiz a inscrição O Kaisar não levou Quem levou foi a Gleice Lembra dela? Lembro Aquela moça do norte O Kaisar ficou em segundo lugar Porém, o Kaisar ganhou um contrato De ator na Globo Verdade Ele fez essa última novela Órfãos da Terra E ganhou agora um carro Na Dança dos Famosos Que coisa maravilhosa Eu achei injusto Eu achei que aquela menina Dandara Mariana Dançou muito melhor Eu me desentendi com o Boninho Porque a gente estava praticamente Muito próximo do outro E eu queria muito Ter participado do Big Brother Fiz inscrição no Big Brother Não me chamaram Fiz na Fazenda A próxima Eu estou gravando um vídeo Para a Fazenda Para a próxima seleção Me aguardem Gente, se eles não me chamarem agora Não vão chamar mais E a sacanagem, gente A gente tem um talento aqui Por favor E eu quero muito Eu quero muito Poder participar Você imagina esse rapaz Atacar dentro da casa do Big Brother Vai ser um sucesso Já estou avisando Não sei nadar Vou afogar na piscina Vou ter que chamar o seu amor Vai ficar de boinha Não come qualquer coisa Não come qualquer coisa Não é? É verdade Vou fazer o pessoal Entrar na dieta na casa Vocês estão perdendo, gente Por favor, gente Dá uma chance Você mandou o vídeo já? Já mandei vários vídeos Entendi Eu já fiz inscrição Para várias edições Deixa eu ver Então é verdade Tanto do Big Brother Inclusive um vídeo Eu gravei aqui Dentro dos nossos cenários Que medo Mas não me chamaram Chama ele, gente Por favor Vocês vão gostar muito De ter a minha presença Tanto na fazenda Atenção, recorda Atenção, Bispo Macedo Um beijo no coração, hein E ó, Boninho Te amo Beijo Vamos dar um recado aqui? Vamos Vamos lá Falar do Posto Alto da Serra Bora abastecer Natal tem que estar A sua rádio do seu jeito Tá no meio termo Gente, eu fiz um frango Tá um pirulinha É um magaluz Eu fiz um frango Eu vou postar nas redes amanhã Eu fiz um frango recheado Mentira Sério Tá pronto Ontem à noite Você fez pra ceia Fiz pra ceia Que coisa Eu fiz um frango Na verdade eu fiz pro almoço Pro almoço do Natal Entendi Esse frango ele fica Dois dias marinando É um frango que eu Ele é desossado Xixi Que gente Eu falo O Paulo ele é muito Eu até sei desossar Só que eu passo mal Se eu desossar Depois eu não consigo comer Então eu levo Eu só peço pro tio desossar pra mim É não, eu fico meio assim Você fica meio mareado Eu não posso ver osso Que eu desmaio Entendi Entendeu É meio assim Meio estranho Você vê um osso De um frango Eu vim correndo Esse frango Agora meia Entendi Não que eu tenha roubado O vizinho Faz sentido Mas assim Eu fiz um frango recheado Ele vai pro forno Daqui a pouco Entendi Eu aço ele A 80 graus apenas Certo Só que ele fica 24 horas assando Senhor Você não acredita Como que fica o suculento Quem que fica Vigiando o frango suculento Não, ele fica lá no forno Mas você não fica vigiando O meu forno ele assa de 3 em 3 horas Eu esqueço que você é divo, né Entendeu? Aí ele vai Eu esqueço Ele vai Mas se você não fez o seu frango Se você não fez a sua ceia Dá pra passar lá na confraria da coxinha Viu? A coxinha agora ia bem, hein? E aquele pão de queijo frito? Ai, Luciana, abriu Não ia bem? Foi meio estranho esse meu ai, né? É, não Não, não foi meio É o que maravilha Tá bom Ai, que loucura Ó, ai que loucura mesmo Passa lá na confraria da coxinha Tem todo tipo de coxinha Que você imaginar Tem esse pão de queijo frito, gente Que é receita especialíssima deles É muito, mas muito bom E tem muitas outras coisas, viu? Tem sorvete, tem milkshake O sol hoje voltou a dar as caras aqui em Poços de Caldas Tem muitas opções de doces Tem mini churros Gente, tem coxinha de Nutella Ó, passa lá E lá dentro mesmo Você pode degustar tudo isso que eu tô falando E tudo mais que tem lá também Lembrando que eles também tem kit festa, hein, gente? O kit festa é do jeito que eu gosto É só ligar e comendar Passa lá, paga e leva tudo prontinho pra casa Tem melhor? Tudo super prático Ah, gente Eles parcelam em até três vezes Sem juros No cartão Esse kit festa Que é um espetáculo, gente E é super prático isso, né? É, do jeito que eu gosto, gente Se você tá precisando de salgados Pra eventos Confraternizações E festa em geral A Confraria da Coxinha É o lugar ideal, viu, gente? Então, como eu disse A Confraria da Coxinha Fica na rua Assis Figueiredo Número 720 E você pode ligar também No 3721 7548 Ô, Lúcio Você já caiu no banheiro alguma vez? Tomando banho, assim? Eu sei que você caiu no centro Eu fui rir de você Eu acabei caindo em casa também Tô com o cotovelo roxo até hoje No banheiro, não Não Bolsonaro caiu, você viu? Né? Bolsonaro foi tomar banho Outra noite O que será que aconteceu? Foi lavar o pezinho? Esse rapaz, ele precisa rezar Antes de imaginar Porque o que deve ter de praga Em cima dele Será que ele sabe? Hã? Será que ele sabe rezar? Ah, vai saber, né? Ah, então O mundo está cheio de falsos profetas Não é verdade? É, vai saber, né? Mas ele caiu um tombaço, né? Mas ele está passando bem? Como é que está? Não, está bem Não é nada grave, não Foi só um tombinho De nada Ele fez uma ressonância, né? Levaram ele Foi para o hospital Já recebeu alta É engraçado, né? Quando a gente cai O pobre mortal Caiu um tombo lá Não, ele não Ele teve um acidente doméstico Acidente doméstico Coisa diferente isso, né? O tombo do presidente Tem outro nome, né? Você não falou que você teve Um acidente doméstico Você foi levar o país Para ver se o vizinho estava vindo Estou olhando Como não tinha Eu saí rindo Que ele chorasse Que dor que foi aquilo Mas o tombo no banheiro É tenso, hein, gente? É perigoso Já conheci várias pessoas Que se machucaram muito Com o tombo no banheiro Mas, gente, o Bolsonaro Ele tomou aquela facada Passou por várias cirurgias É Que coisa estranha, né? Ah Que coisa estranha isso Posso me isentar De falar sobre? Você já assistiu Os Homens do Presidente? Já Já assistiu esse filme? Já Todo jornalista Já assistiu esse filme É muito bom Aliás, todo jornalista Tem que assistir esse filme Os Homens do Presidente É bom, viu? Não é? Filmaço, né? Bom demais Bem isso mesmo Bolsa, melhoras aí Ele fez uma ressonância Passou por ressonância Teve gente que começou Só postar aí nas redes sociais Tomara que volte Pelo menos Tomara que a pancada Tinha melhorado a cabeça dele Colocou as ideias em ordem? Será? Mas acho que não, né? Só se bateu a cabeça Às vezes não bateu a cabeça Mas ele fez ressonância Ah, entendi Apesar que a ressonância É pro corpo todo Principalmente pra cabeça, né? Porque no banheiro A primeira coisa que acontece Quando você cai Você bate a cabeça Porque geralmente você Você tira os pés do chão Tira os pés do chão É Você põe aquela música Da Ivete Sangada E vai dançar um arere no chuveiro, né? Sabe quem foi pegar um sabonete? O que será, né? Sei Vai saber, né? Tem isso Mas tá tudo certo, né? É, tomou um tombo, né? Sofreu a queda Passou aí por Foi atendido pela equipe médica No Alvorada Depois levado ao hospital Das forças armadas Onde ele passou por exames Mas já recebeu alta E tudo certo Com o Jair Bolsonaro Verdade Olu, você gosta mais de Chester? Você gosta mais do Peru? É No outro sentido, é claro Porque já mandaram no grupo Aqui a Camila Cremosa Vou enfiar a cara no Peru hoje Camila, vai devagar, hein? Não bebe muito não Pelo amor de Deus Então, em homenagem a Camila Eu prefiro o Chester Chester? Ah, prefiro o Chester Sério mesmo? Ah, mas eu vou me comprometer Porque você é muito doido Do jeito que você tá hoje Mas o Chester é uma coisa Tão sem graça Não, tô de boa Eu gosto, é, sem graça mesmo Que é bacana Mas aquela bolinha de Chester Eu não vou dar Eu não vou dar Você já fez ela no vinho, por exemplo? Ah, não O Chester no vinho Você bota na parana Ceia de Natal Eu nunca fiz nenhuma Nunca fiz? Já comprou várias, né? Alô, galera de Jaguariona Passa lá no Fabinho Não, então O esquema é esse Você encomenda A pessoa assa lá A carne que você escolhe Tempera Chega prontinha Quentinha, Paulo E nessa época Que a gente descobre Quem mais mente na família Porque a maioria chega Falando assim, ó Esse doce Esse pavê Sempre tem aquela tia também Que chega assim, ó Olha, eu fiz esse pavê Que é uma beleza Você vai ver que é comprado E aí tem o tiozão do pavê Que solta aquela piada, né? É, é pavê ou pra comer? Aqui é que já tá bíblico Por favor, né? Gente, sem essa piadinha Por favor, né? Aí chega aquele primo chato Bêbado Dá um tapa nas tuas costas E aí, primo? Como é que você tá? Vamos beber, né? Não tem isso? Tem de tudo Ano passado a tia Romildo Ela levou um pavê E aí ela falou Você acha que eu vou falar Que eu gosto de peru, gente? Olha como é que tá esse Paulo Marcelo Nem morto Ela levou e ficou contando aquele papo Olha que o pessoal pegou Pra trocar de mesa Que tinha que trocar a mesa Pra servir, né? Porque aí Eu vi que tinha embaixo O roto padaria estrela Campestre Ah, pegou É, mandou encomendar na padaria Olha a tia Romilda Eu, pelo menos, eu sou honesta Eu já fui, já fiz aquela fofoca No ouvido de cada um Pra não espalhar, né? A desordem, né? Pra não espalhar muito Espalhar só um pouquinho É, falei, gente, olha lá Comprou na padaria Ó, vou contar um negócio pra vocês Mas não conta pra ninguém, tá? Ele foi de um por um Contando um negócio pra você Mas não conta pra ninguém, entendeu? Agora, eu quero avisar os familiares Que hoje nós teremos Na confraternização Três seguranças revistando Tá? Inclusive, né? Não vou nem falar hoje Rola amigo secreto lá na sua família? Muito, muito Claro Faz a rola? Gritar lá em casa Já faz parte do Do cronograma lá em casa É bem normal As crianças já perdendo o medo Do Papai Noel? Não, não Algumas Esse ano eu não vou vestir Mais o Papai Noel Porque assim Outra coisa Outro problema na família A fantasia do Papai Noel Ela sai da caixa Uma vez por ano E eu tô numa crise alérgica Do caramba Ai, galera Arruma o outro Ano passado Eles me chutaram a perna Porque o Davi Eu falei assim Esse cara é meu pai E veio o Miguel Eu fui agredido Estragando a surpresa das crianças Gente, deixa eu contar uma coisa O meu filho Henrique Falou que se ele não ganhar O presente que ele quer Ele vai arrancar o gorro Do Papai Noel E a peruca Conhecer o Henrique Pelo pouco que eu conheço É melhor o Papai Noel Levar o presente dele Por favor, né? Vamos evitar esse trauma Na noite de Natal Gente, ó Se vocês quiserem viajar Fazer compras lá em São Paulo, hein? Semana que vem é bom, viu, Paulo? Porque aí semana que vem Passou essa loucurada de Natal Os preços das coisas Ficam tudo menor, viu? É... E aí se você quiser ir pra São Paulo Visitar aquelas lojas Com preços imperdíveis Vocês já sabem que é Com a Carolina Tour, viu, gente? Eles que vão te levar Afinal de contas, gente É o maior conforto São ônibus leitos Com internet a bordo E quando você chega em São Paulo Tem um delicioso café da manhã Te esperando, viu? As saídas são todas As segundas e sextas-feiras Às dez e meia da noite Tá? E tem internet a bordo também Paulo e Marcelo A gente precisa fazer essa viagem Não precisa? Precisamos fazer, hein? Vamos combinar? Estamos à disposição Lu, imagina nós dois Indo pra São Paulo Fazendo selfie Batendo aquela perna Comprando aquele monte de coisa E você me contando A história do Daniel? Daniel, my brother Ó, liga lá na Carolina Tour 9941 Um jabuticabras, é isso? Jabuticabras Não pode faltar Tem gente que gosta muito Dessa fruta, hein? O que não pode faltar Nascer jabuticabras? Conta pra gente, hein? Valendo Kitband No 99979-5825 Já, já Ana Cristina Maio Miller Que é chefe de cozinha Já chegou aqui Vai estar com a gente aqui Dando altas dicas O pessoal tá participando Aqui no grupo Já tá mandando foto A galera tá animadona Fazendo a ceia Chefe Cris hoje, hein? É, chefe Cris Vai estar com a gente aqui Trazendo muitas dicas pra vocês Fiquem ligadinho E participem com a gente A Cida Tá mandando um oi Mandou um texto Super lindo Desejando um Feliz Natal pra gente Obrigada Cida Alzira Karen Carlos Quem mais? Eu tô procurando aqui Quem mandou já Aqui, ó A Leila Muita gente bonita Deu até água na boca Preparativos a todo vapor Viu, gente? Ela mandou uma carne Que carne é essa, Leila? Conta pra gente Ó, o pessoal tá pedindo Pra tocar Roupa Nova A Paz Será que tem aí, Mau Mau? Tem Ele falou que ele acha Roupa Nova o quê? A Paz A Paz A Leila pediu Eu gosto de Dona Essa é a minha música Dona É sua música Depois eu conto Renato Rosana Um beijo, viu? Continue participando com a gente Olha só, Nótica Contato As promoções não param, hein? Agora pro fim de ano Tá tudo muito bacana Tem mega promoção Comprou, ganhou Na compra de uma lente multifocal Você ganha armação Na compra de uma armação Você ganha as lentes visão simples Na compra de óculos de sol Ganha outro Sério, galerinha Comprou um óculos Ganha outro Promoção óculos de sol em dobro Pra maiores informações É só passar na loja Na Francisco Salles 256 Ali de frente Ao terminal de linhas urbanas Ótica Contato O mais alto grau de satisfação De atender bem 3721 5043 Sou fanzaço da Ótica Contato Promoção de Natal Continua todo vapor, hein, Lu? Boa, bom Gente, quem ainda não comprou os presentes Passa lá, viu? Corre lá Porque vale muito a pena Bora trazer o noticiário, Mau Mau? Bora Bora, boa lua Senhoras se escondendo Ó, e eu trouxe essa notícia aqui Há um tempo atrás Incomodados com a repercussão negativa Das árvores de Natal Que viraram meme na internet Lembra disso? Lembro Moradores de Rio Claro No interior de São Paulo Criaram um grupo Pra adotar duas árvores E enfeitar essas árvores No domingo A prefeitura informou Que as árvores São 21 no total Foram feitas com material reaproveitado Que estava Gente, eu não posso ver essa foto Que estava abandonado A administração também lamentou A abordagem jocosa Nas redes sociais A professora Rosimeire Arcângelo Contou Que a forma como as árvores Foram montadas Incomodaram Mas que ela preferiu Não comentar O episódio Nas redes sociais Rosimeire entrou em contato Com a Alexandra E após isso Um grupo do WhatsApp Foi criado Com cerca de 10 pessoas Interessadas em dar Um novo visual Às árvores Elas falaram Que não se conheciam Elas montaram Esse grupo E começaram A organização Dos enfeites Das árvores de Natal A árvore Que repercutiu Nas redes sociais Está na rotatória Da avenida 50A Com a rua José Feliciano Castelano Em nota A prefeitura de Rio Claro Lamentou a postura Dos internautas Que fizeram memes Com as árvores A prefeitura de Rio Claro Informa que a peça Feita por funcionários Municipais Reaproveitando Antigo material Que estava há anos Abandonado É um dos itens De decoração Providenciado pela prefeitura Para o Natal Nos espaços públicos A prefeitura Lamenta a abordagem Jocosa Que algumas pessoas Fizeram Pois entende Que isso contrapõe O objetivo Do conjunto de decoração Que é lembrar O verdadeiro espírito De Natal De luz Alegria E fraternidade Segundo a prefeitura Foram espalhadas 21 grandes árvores De Natal Por praças E rotatórias E a decoração De Natal Ainda conta Com iluminação Especial Em vários pontos Da cidade Além de renas Que possuem Luzes de LED E movimento Agora Paulo Eu entendo O importante É que a prefeitura Decorou Mas estava estranho Essa nota Da prefeitura É para tirar O deles da reta Ela estava torta Gente E hoje em dia Com a internet Poxa Até que os memes Também não foram Pejorativos Você viu um raio Na árvore Está caindo Parecia uma trem Não parecia Uma trem Não estava estranho Estava Enfim Mas muito bacana A iniciativa dos moradores Que estavam incomodados Estavam achando Aquele negócio Mais esquisito Sabe aquele negócio De confeitar bolo Saco de confeiteiro Saco de confeiteiro Saco de confeiteiro Olha lá Estava torta Olha como ficou linda Agora pior que a árvore É o grupo de whatsapp Que começou a animar Dez pessoas No grupo de whatsapp Para salvar a árvore Que animação Dessa galera Não importa Ficou lindo Eles fizeram o papel deles Eles receberam O espírito natalino Maravilhoso Gente Bacana a iniciativa E desculpa A prefeitura De Rio Claro Mas Dez pessoas Do grupo Olha o tiozinho na escada Olha aquilo Com aquela sapatilha De natal De férias Você viu aquilo? Você viu tio? Você viu tio? O Paulo tá maniado Com o calçado natalino Do tio Eu vou descalço Mas Eu vou descalço Você tem que pôr sandália hoje Isso não inventa moda não Eu sou um rei Mas enfim O que importa É que as pessoas Se reuniram E fizeram aí Valer o espírito natalino E eu aproveitando Parabenizar mais uma vez A prefeitura de Poços de Caldas Que deu show esse ano E gente A decoração da cidade Tá linda, Paulo Tá linda Tá linda A gente fica mal acostumado Porque realmente Você anda aqui pelas ruas de Poços E esse ano Tá muito, muito bonito Aí a gente vê Aquela árvore ali E essa notícia é fake Do grupo de WhatsApp Porque eram nove Eu contei Tinha nove Não dez Uma pessoa A hora que eles estavam chegando Saiu do grupo Faz pete Não, não Tinha nove E cinco Era criança Que não alcançou Nem no pé da árvore Não tem telefone Não tem telefone, gente Olha E uma chuva forte Que atingiu O distrito turístico De Monte Verde Em Camanducaia Monte Verde Choveu lá Choveu, viu gente Uma forte chuva É, na entrada do distrito Perto do portal A tempestade formou Uma grande enxurrada A pista ficou cheia de lama Mas não houve problemas E os bombeiros Não foram acionados Já na Fernão Dias Entre Camanducaia E Itapeva No sentido São Paulo Teve um deslizamento De terra E queda de árvores Que bloquearam Uma faixa De acordo com a concessionária Que administra a rodovia A pista foi liberada E não houve nenhum acidente Gente, que bom Que essa chuva Caiu na segunda Monte Verde É um destino turístico Quem foi pra lá No final de semana Poderia ter ficado lá Ilhado Poderia ter ficado Ilhado lá É verdade E duas pessoas Foram presas Com cerca de Quatro quilos de maconha Tá gente E dezoito mil e setecentos Reais em dinheiro Apreendidos no bairro Vila Barcelona Em Varginha Na noite de domingo Segundo a polícia militar Após denúncia anônima Os militares foram Até o local Onde prenderam Dois homens De vinte e três E sessenta e cinco anos O jovem ainda Tentou fugir Ao ver a polícia Mas foi preso No quintal De uma casa do vizinho A droga foi encontrada Embaixo de um sofá Onde o homem De sessenta e cinco anos Gente que absurdo isso Onde o homem De sessenta e cinco anos Estava sentado O material estava dividido Em sete tabletes grandes Além do dinheiro Também foram apreendidos Dois celulares E uma faca Um veículo Também foi apreendido Os presos E o material apreendido Foram levados Para a delegacia O jovem de vinte e três anos Já tinha várias passagens Pela polícia Tô imaginando aqui O jovem de vinte e três anos Correndo de sessenta e cinco Não conseguiu né O jovem de sessenta e cinco anos O jovem de sessenta e cinco anos Tava sentado Em cima da droga No sofá No sofá Em cima Fala Você já viu Ele tava chocando a droga Já viu como é que o passo Choca o ovo Gente tem umas notícias Que a gente dá Que a gente não pode imaginar a cena Porque se a gente imaginar A gente não chega no fim dela É que nós estamos vivendo Uma área Daqui a pouco o nosso papo É sobre a questão gourmet Ainda bem Ainda bem Você sabe que no mundo das drogas Também tem isso Esse tio Ele estava ali Chocando a droga Uma coisa Um gosto diferente Ela estava defumada Não vou falar do que É uma modalidade diferente Esses dias encontraram Presídico de Poços Um pão com maconha Você já comeu pão com ervas Esse é um pão com drogas Entendeu? Pessoal tá Todo mundo Indo pra esse lance gourmet É a gourmetização da droga também Não é? Depois do vinho Depois do café Depois né Da É brigadeiro Brigadeiro gourmet Agora vem a droga Eu fico imaginando O jovem de 23 anos Saindo correndo Falando Se vira aí Ontem eu mandei pra você Por exemplo Uma foto do paneconha A galera agora Tem gente comendo paneconha Inclusive Gente Me vê um paneconha Sem frutas cristalizadas Por favor Que ela me dá um barato Né Eu aliás Eu não sei que panetônico Você anda comendo Que hoje você tá bem doido Mas ó gente Vamos falar aí de dedetização Bora lá Porque ó Essa época do ano Precisa hein Paulo Marcelo Precisa Se um bicho te picar Hoje o bicho tá lascado Tá ferrado Ele vai estribuxar no chão Vai tomar glicose na vida E se você estiver precisando Dedetizar sua casa Galera Não tenha dúvidas A melhor dedetizadora da cidade É a Dedeminas Eles são especializados No controle de pragas Limpezas de caixas d'água E combates a pombos e morcegos E utilizam somente Produtos de uso autorizado E que não agridem o meio ambiente Eles atendem residências Condomínios E empresas de poços E região Viu gente O orçamento é sem compromisso É só agendar uma visita Nos números 3714-0287 Ou pelo WhatsApp No 99212-2879 Gente Agende agora uma visita Pra manter aí a sua família Segura e livre dos insetos Legal hein Vamos mandar um abraço aqui Um beijo Julu Pra Carol Carol que fez vários vídeos Eu não mandei um novo vídeo Que a Carol fez da gente Ela fez o mais legal ainda Eu vou publicar hoje Nossa Fez o melhor? Fez o melhor ainda Ai manda pra mim Que eu vou publicar Carol gente Acabou de mandar áudio aqui Beijo Carol Netão Família linda Beijo Carol Muito obrigado pelo carinho Obrigada viu gente Quem quiser ver o vídeo Segue a gente Eu e Paulo Marcelo Arroba Lu Comunicacão É o meu E o do Paulo É Paulo Marcelo TV Beijo Carol Beijo Netão Grande família Vocês são demais da conta Mandar um abraço também Pro Danilo Grande Danilo Fotógrafo Ele que tem uma agência Que é a Danz Tá sempre Tá ouvindo a gente agora Inclusive aqui na Band FM Nossa bacana as coisas Que o Danilo faz Viu gente O Danilo é talentosista O Danilo fez as fotos Lá do Plantão dos Bairros Aliás amanhã Não deixe de acompanhar A edição especial Do Plantão 47 dos Bairros É emocionante A entrega de presentes Né Das crianças Da Associação Bem Viver Grande abraço Danilo Bom Natal E pra você Antes do intervalo Daqui a pouco tem entrevista E eu quero dar um recado aqui Da Troiana e Rolamentos Tem promoção lá Tem promoção sim Do Gol Gol G1 até o G4 Amortecedor Da marca Cofap Já pensou? É amortecedor dianteiro Dianteiro Tem promoção lá Mais conhecido como Amortecedor da frente do carro 89 reais cada Com 2 anos de garantia Já pensou que legal? É E eles parcelam esse valor Viu galera? Parcela esses valores Em até 10 vezes no cartão Aliás a Troiana É a única autopeça da região Que passelem até 10 vezes no cartão Ali na Maricel Deodoro No centrão da cidade Vai pra lá Tem 45 anos de história É Troiana e Rolamentos O telefone é o 3722-1509-3722-3309 Manhã Show Band FM A sua rádio do seu jeito Oi 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 A galera tá participando aqui com a gente A Cristina Aparecida do Caio Junqueira Falou que o que não pode faltar na ceia de Natal dela É a família reunida E desejou Feliz Natal pra gente Pra vocês também Feliz Natal Viu? Ó Quem tá com a gente aqui também A Leila ficou feliz da vida O Mau Mau tocou a música que ela pediu A Camila tá desejando aqui Pra todos nós da Band Também um excelente Natal Com sentido aí de renovação Vida nova Novo ciclo E que a Band Seja sempre em nossos corações Ah Vai estar sim Viu gente Tem uma galera O Anderson tá com a gente A Rosana O Renato Obrigada Viu pessoal Continue participando Tem Quem tá ouvindo a gente também Lu Meu grande amigo É que sumiu aqui Eu vou conversar de novo Acha ele Isso não é uma gravação Você achou o seu grande amigo aí Isso não é uma gravação Esse meu celular ele está realmente É porque o celular não para né gente Chega a mensagem assim Em cada dois segundos Mas agora ele está normal Então bora lá DJ Chocolate Meu amigo Julião Mangou a imitação do Silvio Santos Aqui na sorteia inclusive Oba Eu gosto Tá fraco não Grande Julião hein Chocolate meu grande amigo Um abraço pra você Bom Natal aí Tá sempre ouvindo a gente Viu Lu Eba Obrigada O Johnny tá com a gente aqui também Falou que o que não pode faltar Na ceia de Natal dele É o pudim de leite condensado Tamo juntos Muito bom Johnny Ela tá com a gente aqui A chefe Cris Eba É Ana Cristina Maio Miller Ele é chefe de cozinha Ela tá num batidão hoje Paulo Marcelo Chefe Cris Ela tava contando pra gente Que ela saiu correndo Veio aqui Mas que hoje ela vai até as 10 É isso mesmo Chefe Cris Isso mesmo gente Bom dia pra vocês Bom dia chefe Muito obrigada tá Pelo convite E aproveitando né Chegou o Natal Que beleza gente É Nós estamos honrados Com a sua presença Eu te agradeço Mais uma vez Aliás não sei se a chefe Cris Consegue enxergar Debaixo da nossa bancada Esse móvel foi feito Há poucos dias Com o novo cenário Eu pedi aqui Nós temos um forno Aqui embaixo Onde eu vou assando Aqui algumas Pudia ter Porque do jeito Que o Mau Mau conge Do jeito que ele congela A gente com o ar condicionado Um forno nas pernas Ajuda daquela aquecida Eu quero agradecer A chefe Cris Paulo Porque ela saiu correndo Ela tá trabalhando Desde cedo hoje Só pra vir aqui Dar um oi pra gente Muito obrigada Eu que agradeço É sempre um prazer Tem uma geladeira Que gela rápido Não tem chefe Tem Qual que é o nome Tem um nome específico Não Ela é instantâneo Você coloca lá Congela Isso E tem o regenerador Regenerador Aí faz o efeito contrário Tem A culinária É muito moderna hoje Tem tudo Fornos Fornos combinados Que combinam Métodos de cocção Diferenciados em um único Equipamento É muito interessante O nosso estúdio Ele congela rapidamente Não sei se você percebeu Mal, mal Tem esse dono Não sei que ele arruma Com a gente aqui Que ele quer congelar a gente Apelidaram esse local De ML Inclusive já Agora a chefe Cris A chefe Cris tá aqui hoje Além de vir aqui Nos dar um oi Um feliz natal A gente também desejar pra ela A gente quer saber Quais as alternativas de ceia A gente noticiou E o preço da carne Tá muito alto Dá pra trocar? Dá pra colocar Alguma coisa diferente? Dá Dá sim Nós temos a opção de Muitas opções com frango Ah, legal A ave Então assim Tudo que eu faço com Chester, peru Que nessa época Fica caro também Eu posso substituir pelo frango Então o frango a Califórnia Quando se coloca Faz o frango assado Bem caprichado Eu gosto de colocar Uma camada De fazer um molhinho De mostarda com mel Porque Ele combina Ele combina Com qualquer tipo De carne De ave Principalmente Então Dá aquela douradinha Já dá aquele Aquele aspecto mesmo Do doce Com o azedinho E o dourado E junto com as frutas Então coloca Pêssego Figo Abacaxi Abacaxi Tá E ontem Tive uma folguinha E corri os mercados Para dar uma olhada A questão dos preços De frutas Nessa época Eles aumentam ainda mais Também as frutas Muito, muito Então até isso A gente tem que ver O que colocar As opções Aquele meme Tradicional de Natal Uva passa Tem que ter Gente Você não gosta De uva passa Amo 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 Vapassa Amo Vapassa Não tem jeito Então assim Eu acho que Não é só nessa época Não Tem que ter o ano todo Tem Porque me desculpem Quem não gosta As pessoas Mas temos as alternativas De não colocar Sim Né Mas ela dá esse lance Do agridoce Dá Dá esse lance Dá esse lance Mas aí a mostarda com mel Também dá esse lance Do agridoce Não dá Também dá A pessoa pode trocar Sim Sabe uma coisa que eu gosto Muito? Alcaparras Então Alcaparras é Para tirar um pouco do sal Porque senão Acrescenta num molho Numa composição de molho E aí Já já salgou Isso Cuidado Cuidado Que ela A dica é o que? Tirar ela do potinho E lavar? Passa na água quente Rapidinho Bem rápido Água quente Tá? Já tira um pouco Daquele sal Último fim de semana Eu comi um Salmão Salmão Ó o molho de alcaparras Muito gostoso Sim Com molho de maracujá Combina bem também O salmão Também Mas o brasileiro Não tem o hábito do peixe Nessa época do ano Ou tem Ou isso está mudando Tem Mudou Mudou muito Tanto que Onde né Eu estou trabalhando Fazendo né Essa parte da ceia Uma coisa interessantíssima E a gente vai pesquisando Vai perguntando Não teve muita saída Da leitoa não O peixe entrou no lugar Olha Eu prefiro Particularmente Salmão Bacalhau A tilápia Que entra com o peixinho Mais em conta Mas assim Por quê? Por conta do apelo Fitness né Hoje as pessoas estão muito Nessa questão do Não comida pesada demais E tem uma mudança aí Tá gente Aquela coisa de comilança Aquele monte de prato Aquela coisa Está acabando Não tem mais isso né Porque também você fica vendo Aquela ceia a semana inteira Isso As pessoas estão mais conscientes Nós estamos Viemos de um ano Super difícil financeiramente Legal Então chega no final do ano Ula lá Né Sobrevivemos Então assim Não vamos Não precisa Gastar tanto dinheiro E às vezes até desperdiçar Os alimentos Você acaba jogando fora Tem coisa que não dá pra aproveitar Tem muitos molhos Que a gente não consegue aproveitar Não consegue reaproveitar Então né Vai comer isso até o ano novo E às vezes a pessoa quer inventar A pessoa quer inventar E ela acaba que nem ela come Isso Eu sou muito Eu mudei muito com relação a isso Eu vou muito Eu tô tentando de comer isso hoje No Natal É isso que eu vou comer Entendeu? Não importa se é Natal Também né Isso É isso Mas a pessoa quer comer uma massa No Natal E aí Pode? Lógico Lógico As massas né Aí vamos colocar com os molhos Mais básicos Tradicionais Por conta dos pratos principais Né Que normalmente são Eles vêm acompanhados De molhos também Olha Então aí as massas Tem que ser mais básicas né Mas dá pra nós Ir pensando na questão também Do fitness Nós temos os vegetarianos né Sim Muito importante Eu ia tocar nesse assunto Agora a chefe Cris Além de grande chefe Ela também acabou lendo A minha mente agora A gente tá vidente Aqui nós temos os vegetarianos Quais são os outros? Vegetarianos Veganos Veganos E os herbívoros No caso do Maurício Beraldo Ele come folha verde o ano inteiro Esse ano Eu até fiquei preocupado com ele Chefe Por favor me ajude nessa história Que ele disse que vai chutar O pau da barraca Essa noite Que vai comer folhas vermelhas também Então assim Isso vai dar um Pétalas de rosas Vermelhas Nossa Olha que rapaz Ousado Maurício Beraldo E aí pro vegetariano E come ele comigo Qual que seria a opção Bom Aí nós temos as opções Das massas Das tortas Quiches Quiche de queijo Quiche de escarola Tomate seco Tem muita coisa que dá pra fazer Os grãos As leguminosas Então assim Nossa Tem muita coisa Muita coisa Agora você falou Que mudou um pouco O comportamento das pessoas Com relação Dessa questão mais fitness E também Com relação a não desperdiçar Tanto alimento A questão financeira E mudou Eu acho que também Um pouco Aquela Na época Da nossa Pessoal mais antigo Das nossas avós Ia todo mundo pra cozinha E ficava o dia inteiro Chefe Cris O pessoal hoje Tá indo pra cozinha Ou tá comprando pronto Comprando pronto Tá E Né Pelo que eu estou vendo lá Hoje nós vamos trabalhar Até As 22 horas Olha isso Gente Nos preparativos aí Das ceias praticamente Prontas Vai tudo prontinho Já pra casa do cliente Já entrega tudo pronto Isso Isso Tem gente que pede Pra não colocar Assim a marca Assim de quem tá fazendo Assim Pra enganar Falar Fui eu Fui eu que fiz Olha só Eu sou sincera Chefe Cris Eu compro pronto Mas eu aviei Eu falo Não teria nem como Eu tá aqui agora E tá Estando palentoa Não dá Tem Tem isso Sim tem Lógico Um abraço pro Salvador Que tá ouvindo a gente Oi Salvador E aí O pessoal brasileiro Tem essa mania Chefe De deixar tudo Pra última hora Conta essas vezes De ligar ali Tipo 8 horas da noite Pelo amor de Deus Salva a minha vida Lógico Rola isso Sim rola Ah sim Já pensou Sim gente Porque né Tem os imprevistos Também né Então as vezes a pessoa Programou alguma coisa E não conseguiu fazer Então Deu errado a receita Deu errado Então tem que trabalhar Com essa previsão sim Dos últimos né Que deixa pra última hora É Gente acontece de tudo Agora o que a gente Poderia falar Que é uma ceia bacana De fazer Fácil Tranquila O que que compreenderia Assim né Bom Uma entrada Isso Os petiscos Eu acho Que é bem interessante Pra dar né Um up assim No início Né O que que a gente Pode servir de petiscos Pode servir Por exemplo Damascus recheados Tomate seco Recheado Queijinhos né Queijos Eu amo Mussarela de búfala Os Azeitonas Enfim Tá Pra começar Uma salada Uma salada Bem legal O salpicão Tradicional Que não pode faltar Pra agradar o mau mau Agora O salpicão Aí cada um Tem a sua receita Porque nós temos Uma infinidade De receitas De salpicão E aí entra outra polêmica Tem gente que põe a maçã No salpicão Tem gente que não quer a maçã No salpicão Tem isso também Isso isso Então ó Salpicão Na salada Uma salada Pros vegetarianos Sem o frango Então uma salada De folhas Pode se fazer Uma salada Com grãos Variados Que mais Aí de proteína Carne Como eu falei pra vocês A questão do frango Que dá pra fazer O frango A Califórnia Substituindo pelo Chester Pelo Peru De repente Tender É uma É bem legal Com molhinho De laranja Com mel Aí as pessoas Falam assim Ai chefe E aí Tem que colocar O cravo Na hora De afalo Ai eu ia perguntar A minha avó Fazia isso Eu já fiz essa receita Ela marcava com a faca Ela marcava com a faca Isso isso Não há essa necessidade não Assim não tem tanta necessidade Acho que o cravo mais enfeita Do que dá o gosto Do que dá o gosto Mas ele pega também Dá o gostinho sim Dá o gostinho Aí fica né Não é todo mundo que gosta Então fazendo Eu gosto muito De usar o mel Aí pra fazer O douradinho Usar essa Essa prática O shoyu Que o pessoal usa muito O shoyu Laranja Mel Fica muito legal Que mais Uma massa A massinha Tem que ter Massa Tá Pode ser com molho Molhinho branco Molhinho quatro queijos Ou três queijos O que mais Que dá Uma carne Uma carne vermelha De opção Uma maminha Na cerveja preta Com creme de cebola Uau As batatinhas Bolinhas assim Nossa Fica muito show Fica Com certeza fica Um molho escuro E as batatinhas Dão um toque bem especial Tô até sorrindo aqui Junto da Sorrimina Isso E na volta A gente fala da sobremesa Esse pra mim É o ponto alto Da ceia Vai lá Na minha ceia Não pode faltar Pode faltar Todo o resto A sobremesa Eu gosto de degustar Eu não gosto de fazer O meu negócio é degustar Gente a Sorrimina É uma clínica Doutológica especializada Em vários Olha só Tem aparelhos fixos Imóveis Clareamento dental Cirurgias Próteses Implantes Tratamento de canal Botox Tem botox também Preenchimento E muito mais Agire a sua consulta Pelo 3414 8506 E também no WhatsApp 99028507 Atendimento de segunda a sexta Das nove da manhã Às sete da noite Passa lá na Francisco Salles 571 Centrão da cidade De frente ao terminal De linhas urbanas Manhã show Band FM Band FM Band FM Que é montar seu Dicas pra gente Dicas pra gente Eu preciso mandar um beijo Pra Ana Lúcia Oi Aninha Ana Lúcia Que é multitarefa Tá na cozinha Também trabalhando Ela curte cozinhar Ana Um beijo pra você Feliz Natal pra você E pra toda a sua família Viu A chefe Cris A gente saiu pro bloco Ela ia falar da sobremesa E a gente esqueceu De falar do arroz também Lógico Da nova ceia É Aí agora O que combina Um arroz por exemplo Com castanhas Hum Bom hein E champanhe Mas é difícil fazer Nossa Como assim Você põe champanhe no arroz Sim Fica muito bom Tá Diminui um pouquinho Da água Vamos falar assim A proporção de água Pro cozimento legal do arroz Uma xícara de arroz Duas xícaras de chá de água Hum Tá Perfeito Até Essa conta Nós vamos até Umas quatro xícaras Depois precisa começar A diminuir a água Senão ele corre o risco De empapar Nessa proporção Eu coloco Diminuo um pouquinho a água E coloco Uma meia xícara Mais ou menos 50 ml Da bebida Ou um vinho branco seco Ou a champanhe Fica muito legal Vai acrescentar Quando ele estiver Quase secando Vai dar um talento Ah Você dá um finalmente Isso O champanhe Ou a outra bebida Você coloca no finalzinho No final No final Para acentuar mais Tá E aí Passa amêndoas Rapidamente Na manteiga E depois acrescenta Para ficar o crocante O arroz O arroz O arroz A grega Aí coloca O chef cri está judiando Da gente Ela nem começou a falar Das sobremesas Seria muito fora Do padrão Se eu resolvesse Por exemplo Um arroz marroquino Combinaria com a noite? Combina Lógico Combina sim Combina Nossa Eu amo arroz marroquino Também Muito bom Muito bom O marroquino Ele é parecido Com o arroz A grega Mais ou menos Você troca um pouco Os ingredientes Isso Você troca O arroz Que vai castanha Então Castanhas Pode Damasco Pode pôr Desfiado Você coloca O trigo Ou coloca A lentilha A lentilha Eu coloco a lentilha Porque faz com o trigo Também Aquele trigo O trigo para kiwi Não O inteiro Isso Que é muito usado Para salada Fica muito legal Dá certo também Dá super certo Então pode usar ele Agora no natal E deixar a lentilha Para o ano novo Que é a tradição Do ano novo E tem essa tradição Também Que as pessoas Não gostam de comer A ave No ano novo Que passa para trás O povo tem medo disso Diz que não pode andar Comer a ave Que se esca para trás Diz que o ano Anda para trás Eu como o peru No ano novo Que é muito mais barato Você pega a promoção Verdade Já que ele trouxe Uma dica Eu vou trazer Outra dica Para vocês Larchop Acabamentos Vocês encontram As melhores marcas Do Brasil Com os menores Preços da região É verdade Porcelanatos Revestimentos Louças Metais Esquadrias Gabinetes E uma equipe De consultores E arquitetos Altamente capacitados Para melhor atender você Viu Passa lá Vai fazer uma visita A gente garante Garante a qualidade Dos produtos vendidos E o melhor preço Porque a Larchop É Rede Minas Que é a marca Da construção A Larchop Fica na Avenida Vereadora de Mundo Cardilo Número 36 No Cascatinha E você também pode Ligar no 3712 50 00 Larchop Onde a inspiração E o bom gosto Se transformam em soluções Em acabamentos Voltando aqui Para a nossa ceia Chefe Cris Agora sim Vamos falar da sobremesa Não Ainda não Não Esqueci da farofa Nossa Chefe Eu preciso Eu preciso Eu preciso A receita de farofa Para hoje Eu amo farofa Com banana Eu nunca consegui acertar Dá certo Dá certo Qual que é o segredo Tem que ser banana da terra Não Ela não pode ser Muito madura Porque ela desfaz Isso Tem que ser Uma banana mais firme Pode ser a prata Pode ser a da terra Pode ser a nanica Mas assim Coloca ela mais no final Tá Não fica mexendo Lá Se não Ela vai desmanchar mesmo Ela fica pro final Fica mais pro final Faz toda a farofa Antes Coloca lá os temperinhos O que é Alho Cebola Pode pôr um bacon Pode Pode pôr o bacon Tá Tem uma que eu faço muito Que o pessoal pede muito É com suco de maracujá Aí usa as sementinhas do maracujá No meio lá Maracujá mesmo Do maracujá mesmo Fruta Faz o suco do maracujá Isso Tira né A polpa do maracujá E separa As sementinhas inteiras Pra acrescentar lá no final Com manteiga Alho Cebola Farinha Farinha de milho Mas vai o suco também Pra dar aquela umedecida Isso Põe um pouquinho do suco Porque ela é mais úmida E aí coloca castanhas Castanha do Pará Castanha de caju E pode colocar amendoim também Esse maracujá Então você usa pra Na hora que tá fazendo Alho mesmo Na hora que você tá fazendo Isso Foi uma manteiguinha Foi uma manteiga E aí usa a sementinha no final Usa Pra deixar crocante Pra deixá-la crocantezinha Isso deve ficar bom demais Fica muito bom E combina com qualquer carne Combina com o frango Tá Então Eu acho que agora a gente pode falar Do sobraninho Sabia que na americana Tem o produto da semana Olha o suspense Vamos fazer o suspense Sou premisa Daqui a pouco Após a americana Conta Mas conta Porque a gente quer saber O que tem lá na americana também Protetor solar helioderme E pessoal Atenção Começou o verão Tem que usar protetor solar Todo dia Todos os dias E com a helioderme Então nem se fala A drogaria americana Inovando mais uma vez É trazendo o produto da semana Gente Vale a pena Porque tá muito barato E produto bom Excelente Fator 30 O Sun Care Por R$15,99 cada Só isso? R$15,99 cada Luciana Abreu Olha só Tô precisando passar lá Quatro endereços Francisco Salles Remígio Prezi Assis Figueiredo E Avenida João Pinheiro Tá chegando Tá chegando O momento da sobremesa No Manhã Show E aí O que a gente pode fazer De sobraninho Quais horas Ai adoro Tudo que ela vai falar aqui Pra todas Pode fazer todas Na minha ceia Bom É O pessoal gosta muito No Natal De fazer tortas Né E decorar com fios de ovos E cereja Fios de ovos E cereja Tá Ai Cris Mas é muito caro Acaba ficando caro Fios de ovos Nessa época é caro Tá Doces Por exemplo O manjar branco Nós fazemos normalmente Com a calda de ameixa Nessa época Fica legal fazer uma calda De vinho tinto Ah que chique Tá Ah mas eu não gosto Da bebida em si Pode fazer com suco de uva Olha Que fica legal Ai pode decorar com uva Pode fazer com as frutas vermelhas Olha Faz a calda com as frutas vermelhas Isso E decora E decora E aí pode colocar né Fazer uma geleinha de brilho Usando a própria O próprio suco das frutas vermelhas Olha Fica lindo E colocar né Porque a base do manjar Aceita tudo né Sim Então não precisa fazer só de ameixa Então eu posso usar a base né E colocar essas frutas né Olha que dica legal gente O pudim Eu sei que o pudim não pode faltar né Não pode Já falaram É o putione que já falou Na minha ceia não falta Então pudim de leite Sorvetinho também Vai bem Vai bem Vai bem E sabe o que fica muito legal com sorvete As frutas carameladas Então por exemplo Uma banana flambada Com acompanhamento do sorvete Super barato inclusive né Super Fica muito chique Olha esse peru que mandado pra mim Olha que peru estiloso Tá sentado Olha só Nova forma de assar o peru sentado Muito bom É pra ele não ficar cansado pra ceia né gente Isso aqui é o peru sentado É uma receita nova que nós estamos trazendo aqui Muito bom Você viu a coluna dele tá correta né Olha o Paulo falou agora a pouco Fez RPG esse peru aqui Falou do nosso ambiente aqui Que ele pediu um forno aqui embaixo gente Mas quem fez esse ambiente lindão aqui Esse estúdio novo que a gente ganhou esse ano Mais um presente de 2019 Né Paula A Bande ter vindo pra cá Foi E quem fez esse estúdio pra gente Foi a Inova viu gente Ambientes planejados É isso mesmo viu Se você tá pensando em planejar os móveis da sua casa Começar o ano aí já Com tudo arrumadinho Tudo no lugar Passa lá viu Eles trabalham com móveis sob medida Com entrega garantida dentro do prazo E você também pode acompanhar o seu pedido online São mais de 100 padrões de cores viu Pra você escolher Tá E tem um mais A Inova te dá 10 anos de garantia É o que a gente sempre fala aqui Só quem confia no produto que tá oferecendo Dá 10 anos de garantia Então solicite um orçamento Passa lá no showroom Fica na Avenida João Pinheiro Número 225 Você pode ligar também no 3722 1600 Vem pra Inova Muito bem senhoras e senhores Não dá tempo Temos sorteio Temos sorteio Bora lá Rapidinho 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 Virando a trilha aqui Ao lado da Chefe Cris É o momento Em que todos esperam Vamos agradecer a galera Desejar Feliz Natal Pra esse povo que é ponta firme Esse pessoal que tá sempre com a gente Todo dia Nos acompanhando Nos prestigiando Né Paulo Esse Nos nossos ouvintes São nota mil Viu Muito obrigada pessoal Um Feliz Natal pra todos vocês Obrigado a todos vocês Que interagiram conosco Nessa semana Natalina Ó Deixa eu pegar o aplicativo aqui Coloquei o nome de todo mundo Todo mundo que participou Tá concorrendo ao Kitband E mais quem leva esse prêmio hoje A empresa então de Natal É a Cristina Aparecida Cris Parabéns Viu Você pode passar aqui Até as 5 horas da tarde Pra retirar seu prêmio Final do telefone 9877 Muito obrigada Pelas participações Valeu Valeu galerinha Bom Natal pra vocês Chefe Cris Muito obrigado pela presença Eu que agradeço Gente Feliz Natal pra vocês Obrigada pela oportunidade Mais uma vez Honrado com a sua presença Eu que agradeço Gente que agradece Ó Encerrar o ano assim Com chave de ouro Obrigada Bom trabalho A chave Cris que volta lá Que ela tem muito trabalho ainda Viu E ó Não é E um Feliz Natal Pra todos vocês Viu gente Vamos aproveitar aí A ceia A presença dos familiares E amigos E bora aproveitar Feliz Natal Aproveita um bom Natal A todos A gente volta Amanhã tem Amanhã show Acho que não né Não Pelo menos não me passaram nada Acho que só quinta A gente tá aqui Só quinta né Estamos firme e forte Feliz e contentes Eu volto ainda Meio dia Com o plantão da tarde Tem plantão 47 ainda Seguimos firmes e fortes Até o fim da jornada Abraço galera Até já Amém Abraço Mãe Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri